Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer mais um arrumice comigo pra vocês e dessa vez eu vou ir pro evento do Colégio de Interação que é a 20ª Expocultura Arte e esse é o evento mais esperado pelos alunos porque eles expõem seus talentos através de músicas, danças, poesias, teatro e muito mais. São quatro dias de festa, nossa quanta coisa, hein? E eu tô tipo mega ansiosa porque pra quem não sabe o Colégio de Interação vai ser o meu próximo colégio. Então eu tipo tô muito feliz. Então eu vou estar participando no próximo ano da 21ª Expocultura Arte. E agora você quer se arrumar junto comigo e ver como é que eu vou ficar? Tá? Vem com a Gigi! E o meu primeiro passo é preparar a pele pra ela receber a maquiagem que com certeza é muito importante. Então eu vou limpar e fazer uma hidratação nela. Pra começar eu vou usar a água micelada Ruby Rose pra tirar o excesso de maquiagem. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto